Soneto de inspiração Não te amo como uma criança, nem como um homem, nem como um mendigo Amo-te como se ama todo o bem, que o grande mal da vida traz consigo Não é nem pela calma que me vem de amar, nem pela glória do perigo que me vem de te amar Te amo, digo, antes que por te amar não sou ninguém Amo-te pelo que és, pequena e doce, pela infinita inércia que me trouxe A culpa de te amar soubesse eu ver, através de tua carne defendida Que sou triste demais para esta vida e que és pura demais para sofrer Vinícius de Moraes